Beleza, pessoal que acompanha aí o canal Júlio Byte Hobby? Esse é o segundo vídeo da série Voo de Amigo. Essas imagens aí foram cedidas pelo nosso amigo parceiro aqui do canal, Josué Marques. Nessa primeira cena aí está sendo mostrada a Cachoeira do Viana. A Cachoeira do Viana foi mostrada lá no primeiro vídeo, tá? Esse aí é só um pedacinho para você que não viu o primeiro vídeo dessa série Voo de Amigo. O primeiro vídeo foi mostrado a Cachoeira do Viana. Vou estar deixando um cardzinho aqui em cima para você clicar e assistir o primeiro vídeo da série. Dá uma passadinha lá, assiste. Se você gostar, deixa um like. Depois você volta aqui para continuar assistindo, prestigiando aí mais um vídeo. É o segundo vídeo da série Voo de Amigo. Belas imagens aí de Cachoeira na região lá de Rio Acima, Minas Gerais, bem próximo aqui à cidade de Belo Horizonte, viu, gente? Aproveita, já vai deixando o like aí para fortalecer aqui o canal. Quem você fala é o Júlio e seja muito bem-vindo ao canal, viu, gente? Nessa segunda cena, ele colocou o gimbal totalmente para baixo, no ângulo de 90 graus. Particularmente, eu gosto muito de filmar assim o topo das árvores. E pouco a pouco, gente, ele vai estar revelando aí, ó, uma bela ponte. Uma ponte pintada de verde ali. E logo na sequência, uma queda d'água já começa a se formar ali, ó. A gente já começa a perceber que fica, né, uma queda mais forte. Já começa a se formar uma queda bem mais forte. E olha, essas imagens aí enganam, viu? Parece que é uma cachoeira pequenininha, baixinha, parece que é só uma lajezinha que se formou ali naturalmente. Mas não, não é uma queda pequena como parece. Já já a gente vai mostrar que é uma queda bem maior do que parece. Galera, agora ele estava subindo no sentido contrário ao curso das águas da cachoeira. E logo se nota a altura dessa cachoeira. Engana bem, não engana? Na primeira cena, parecia que era só uma lajezinha, né, uma cachoeira baixinha. Mas olha o tamanho. Na minha opinião, até mais alta que a cachoeira do Viana, tá bom? Essa daí é a cachoeira da ponte. Nosso colega está logo ali à esquerda do vídeo. Tem algumas motos paradas ali. Ele está ali fazendo a tomada dessas belas imagens. Olha aí, que show, né? Essa cachoeira é um show à parte. Região muito bonita, muito prestigiada aí pela natureza. E vocês sigam com essas belas imagens aí dessa cachoeira que a gente trouxe. Pessoal, algumas oportunidades são únicas na vida, não é mesmo? Pense você estar no momento certo e na hora certa. Bom, esse é o momento certo e a hora certa que ele conseguiu capturar esta bela imagem de um arco-íris se formando um pouco abaixo do meio da cachoeira lá do direito. Olha só que bela imagem. Muito bom mesmo. Conseguiu capturar, conseguiu ser prestigiado aí pela natureza nessa bela imagem. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado por ceder os vídeos aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreva que aqui no canal Júlio Bate-Robes sempre tem novidades, tá bom, gente? E vai ter mais vídeos aí da série. Vai ter mais novidades aí no canal. Beleza? Fiquem ligados. Muito obrigado por assistir. Fica com Deus e até a próxima. Obrigadão. Fiquem ligados.